O que é o Senhor? A natureza de Deus, a própria pessoa de Deus que é a sua palavra Ou seja, a parte de Deus que entra em contato com a humanidade Quando nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus Nós estamos fazendo a melhor coisa de nossa vida Então eu convido você agora a dar ouvidos A prestar atenção àquilo que o Espírito de Deus haverá de me usar para falar Não preste atenção propriamente nas minhas palavras Mas naquilo que no seu coração o Espírito Santo clarear, lhe iluminar Isto aí, se você prestar atenção Se você der atenção Se você colocar essa palavra no seu coração Ela vai produzir aquilo que a Bíblia chama de fé Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus E a fé é o ingrediente necessário que você precisa para tomar posse da sua benção Eu não sei o que você sofre Eu não sei o que você precisa Mas de uma coisa eu tenho certeza Que se você der ouvidos à palavra de Deus A palavra de Deus vai construir a fé dentro de você E com esta fé, você poderá exigir mandar embora o mal, seja ele qual for E poderá tomar posse da benção Quando qualquer pessoa Com qualquer necessidade Age desta maneira Ouve a palavra de Deus Ela recebe essa iluminação Assim aconteceu no passado Essa iluminação é a certeza Que virá ao seu coração Que fará você tomar posse Daquilo que pertence a você As pessoas do passado Elas foram abençoadas Não porque eram privilegiadas Ou porque Deus precisava delas Para poder contar casos Para poder escrever a Bíblia Sagrada Ou por algum outro propósito É que aquelas pessoas deram ouvidos à palavra Receberam Em alguns casos O Senhor Jesus até colocou à prova A fé que as pessoas demonstravam ter nele Temos o caso daquela mulher Ciro Fenícia Que tinha uma filha perturbada Endemoniada Que veio atrás de Jesus Gritando Pedindo a Jesus misericórdia Os discípulos ficaram incomodados Devem ter mandado ela calar A Bíblia não fala isso Mas naturalmente Ela não calou Então resolveram falar com Jesus Pedindo a Jesus que Mandasse ela embora Que desse atenção a ela Porque a filha dela estava endemoniada Mandasse aquele demônio embora Tudo bem O Senhor Jesus não quis O Senhor Jesus então disse Que não era bom pegar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos De uma maneira até ofensiva Que os judeus tinham naquela época De ofender as pessoas A mulher não se deu por vencida Veio, prostrou-se diante do mestre E disse a ele Que os cachorrinhos Tinham direito de ir debaixo da mesa Comer das migalhas Que caíam da mesa dos filhos O Senhor Jesus comentou Que grande era a fé daquela mulher Que ela podia ir em paz Que a sua filha estava livre daquele mal Que aconteceria com ela Como ela desejava Meu irmão Isso são princípios espirituais Para casos difíceis A pessoa tem que ter uma grande fé E uma grande fé Não se recebe orando Pedindo ao pastor Que impõe as mãos e transmita Ou de uma maneira mágica Uma grande fé Se recebe Por dar muito ouvido A palavra de Deus Se você tem uma grande necessidade Não fique esperando uma mágica Que no abrir e fechar de olhos Vai aparecer um homem poderoso E este homem poderoso Vai estender a mão Vai falar meia luz de palavras E você então vai receber aquilo Que você precisa Não Preste atenção no que diz A palavra de Deus Estabeleça-se na palavra de Deus Ela vai lhe dar fé E você então poderá Tomar posse da benção Mas para uma grande necessidade Tem que ter uma grande fé No mundo espiritual As coisas não são mágicas não Quando vemos Josué O que sucedeu em Moisés Conseguir pegar aqueles 3 milhões de pessoas Colocá-los em Canaã Lutar contra reinos Vencer todas as batalhas Às vezes somos tentados Achar que Josué era um homem especial Era um privilegiado Não Josué era um homem Que sabia ouvir a palavra de Deus Olhar para cima E que sabia ir Até as últimas consequências Isto tem acontecido por todo mundo Este é o padrão que Deus usa Para abençoar qualquer pessoa É desta maneira Que o Senhor Deus vai tocar em sua vida O Senhor Deus vai lhe abençoar O Senhor Deus vai lhe transformar Então eu estou aqui Para lhe transmitir a palavra de Deus E por falar em transmitir a palavra de Deus Se você tem a Bíblia com você Você abra em Provérbios Capítulo 11 Versículo 16 É o que nós vamos estudar aqui hoje Fala sobre a mulher que agrada a Deus Está escrito assim A mulher aprazível guarda a honra Como os violentos guardam as riquezas Essa palavra a mulher aqui Não significa propriamente a pessoa do sexo feminino Significa a igreja como um todo E significa cada um de nós individualmente Nós somos a igreja de Cristo Então o Senhor Deus está dizendo Que a igreja aprazível Ou seja, a igreja que dá a ele prazer Ela guarda a sua honra Ela deve guardar a honra Então nós vemos aqui Que existe dois tipos de igreja Existe a igreja que dá desgosto E existe a igreja que dá prazer Qual dessas duas Em qual dessas duas você está Que tipo de igreja é você Você dá prazer a Deus Ou você dá desgosto A igreja que dá prazer É aquela que guarda a sua honra Que honra é esta? Deus usou a figura da mulher Para mostrar que existe uma honra Quando Deus decidiu criar o homem Do pó da terra Ele desceu aqui nesse mundo E fez o ser humano A sua imagem e a sua semelhança De glória e de honra Ele coroou o homem O homem não foi feito como os animais Algumas pessoas dizem Que o que destingue o homem dos animais É a razão, é o raciocínio Não O que destingue o homem dos animais É que o homem é o espírito Criado a imagem e a semelhança de Deus Mas Quando Adão pecou Adão vendeu o homem para o diabo E o ser humano ficou como que desonrado Ele Que fora criado Perfeito como Deus Ele que fora criado A própria imagem e semelhança de Deus Diz a Bíblia que Deus viu Que era bom o que ele havia feito Então Deus não fez o homem perfeito Deus fez o homem Segundo o próprio Deus A sua imagem e a sua semelhança Esse homem ao pecar Permitiu que a natureza de Satanás A morte Entrasse nesse mundo Passaram a habitar no homem Os espíritos maus Da inveja Da mesquinharia Da cobiça Do crime Da prostituição Do adultério Do homossexualismo Dos maus pensamentos E podemos aí falar Centenas e milhares De espíritos maus Que vieram habitar no homem Ele ficou desonrado Já não tinha mais Essa imagem e semelhança de Deus Era uma criatura E desta maneira O homem ficou Até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ter deixado a sua glória Porque Jesus era Deus Deixou toda a sua glória Desceu esse mundo Encarnou-se E nasceu como um de nós Ele veio para nos devolver a honra Para nos libertar Das garras de Satanás do inferno Para nos fazer de Deus Ele veio Pagou o preço Para que fôssemos curados Ele sofreu as feridas Nas quais Deus colocou As nossas doenças Para que fôssemos Livres do diabo Ele recebeu O nosso pecado Diz a Bíblia Que o castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Agora Agora entenda o seguinte O homem hoje Pode voltar A posição original O homem pode receber De volta A sua honra Mas para que isto Aconteça É preciso Que ele tome uma decisão Que decisão? Que ele aceite O Senhor Jesus Como seu Salvador Mas só aceitar a Jesus Não vai funcionar É preciso que o ser humano Entenda Que ele tem Ele tem que Defender a sua honra Guardar a sua honra Da mesma maneira Que os violentos Guardam As suas riquezas Você já pensou Ou dá para você pensar agora Como é que um violento Guarda a riqueza? Eu não estou falando O valente O violento Aquela pessoa Que não dá para você Entrar em diálogo Com ele Porque ele é estúpido Ele é violento Ele não raciocina Bom, ele está sentado No meio fio Na calçada Cinco metros adiante Ele deixa o rádio dele O relógio O anel A carteira de dinheiro Mas ele fica tomando conta Uma pessoa se aproxima Ele faz igual Fazem os cães ferozes Começa a rosnar Não estou gostando Nada disso Fica ali Ávido olhando Se a pessoa Chega perto Ele diz Não toque não, hein? E se a pessoa Inadvertidamente tocar Ele se levanta E entra de soco Chute Ponta a pé Empurra Rebenta com a pessoa Porque ele é violento O Senhor Deus está dizendo Preste atenção nisso Preste atenção O Senhor Deus está dizendo Que nós temos que fazer Com o inimigo Que vem nos assaltar Que vem tocar em nós Da mesma maneira Que faz o violento Com aquilo que pertence a ele Meu irmão Quando o espírito de doença Tentar alojar-se em você Não faça aquela oração De água com açúcar Seu Deus me cure Em nome de Jesus Amém Não Parta para cima Desse inimigo Essa colúnia De doenças De micróbios De bactérias De vírus Que vem atacar você Usando o nome De Jesus Cristo De sentido Pegurado De soco Chute Ponta a pé Jogando fora Não vai entrar em mim Não vai Porque eu estou curado Em nome de Jesus Quando os espíritos Do pecado Vieram lhe tentar Parta para cima Deles Da mesma maneira E qualquer outra Força maligna Voltando aqui O versículo A mulher Aprazível A igreja Que dá prazer É aquela Que guarda a honra Da mesma maneira Como os violentos Guardam As riquezas Meu irmão Tome isso Como exemplo E parta firme Agora eu queria Complementar aqui Um estudo Sobre essa mulher Aprazível Que dá prazer No livro de provérbios Capítulo 31 Começando no versículo 10 Ela é chamada De mulher virtuosa É a igreja Que tem virtudes Então novamente Tem a igreja Que dá prazer A igreja Que dá desgosto Tem a igreja Que tem virtudes E tem a igreja Que só tem problemas Aqui o Senhor Deus Diz assim Começando no versículo 10 Provérbios 31 Versículo 10 A mulher virtuosa Quem a achará O seu valor Muito excede O de rubins Ou rubis Rubi é uma pedra preciosa Que tem um valor Um pouco menor Do que diamante E Deus diz Que a igreja Valorosa Virtuosa O valor dela Excede muito 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 Dessas pedras preciosas E ele continua dizendo No versículo 11 O coração Do seu marido Está nela confiado Nós como igreja De Jesus Eu, você Nós temos Jesus Que numa figura simbólica Nós somos a esposa Ele é o marido E o coração Do marido Está confiado Em nós Nós não podemos Decepcioná-lo Nós não podemos Entrar no adultério Espiritual Compactuando Com o espírito Da miséria Da doença Do pecado Da luxúria Lascivia Prostituição E por aí afora vai Não O coração Do marido Do Senhor Jesus Está confiando em nós Jesus sabe Porque ele já nos deu As condições Que nós temos condições De lutar Contra todas as forças Que vêm contra nós Você tem essa condição Não fique aí Dizendo Não Eu não consigo Essa luta Além da minha capacidade Coisa nenhuma O coração Do marido Confia em você E a ela Nenhuma fazenda Faltará Entenda bem Jesus Quando partiu Para o céu Ele não deixou A obra incompleta Não Todas as bênçãos Que precisamos Ou que venhamos A precisar Já nos foram dadas Não vai faltar Uma sequer Mas dada onde? Na palavra de Deus Então o coração Do marido Está nela confiado Ele confia em mim Ele confia em você E que mais diz A palavra de Deus Ela lhe faz bem E não mal Todos os dias Da sua vida Entenda o seguinte Quando a igreja De Cristo Age De uma maneira Violenta Contra o mal Quando ela Toma conta Do que é dela Quando ela Não se pactua Com o inimigo Quando ela Não aceita A derrota Ela faz bem Para o Senhor Jesus Ela glorifica A ele Ela envergonha O inimigo Mas quando Qualquer pessoa Que é A igreja De Cristo Toma uma atitude Passiva Diante dos ataques Do mal Aceita A investida Do inimigo E diz Não tem jeito Para mim Nada funciona Esta pessoa Está fazendo mal O Senhor Fica Como que Desmoralizado E o diabo Tem condição De dizer Olha aí Veja bem Escuta Aquele é seu filho Aquele é sua filha Olha como é Que ela está sofrendo E quem sofre E quem sofre mais É Jesus Então podemos entender Que ser curado Desfrutar Saúde E prosperar Não devemos lutar Não devemos lutar Não devemos lutar por isso Só porque é bom Para nós Não Mas porque Isso faz bem Ao Senhor E não ter E não ter essas bênçãos Fazemos mal O Senhor E termina As pessoas ficam debochando De você Não Nada disso É missionário Mas essa doença Agora é para me levar Para a eternidade Nada disso O dia que Deus quiser Le levar para a eternidade Ele pega o seu espírito Recolhe E leva Ele não precisa De ajuda do câncer Ou de qualquer outra doença Então a igreja fiel Virtuosa A prazível É aquela que faz bem O Senhor não faz mal Durante todos os dias Da sua vida E diz mais Busca lã e linho Trabalhe de boa vontade Com as suas mãos Entenda o seguinte Lã É um tecido que você usa Para o inverno O linho para o verão Ou seja De acordo com a época Que estamos vivendo Quando os púlpitos Estão vazios de inspiração A igreja virtuosa Está buscando lã Quando o sopro gelado Do diabo Parece que está congelando A obra de Deus A igreja virtuosa Está buscando lã Para se aquecer Quando todo mundo Só fala em Deus Se convertendo em toda parte A igreja busca o linho Justiça Ela se veste em boas obras Ela não se deixa Contabidar Porque agora Estamos na era da graça Podemos fazer qualquer coisa Não As minhas obras Estão de justiça E diz aqui Que ela trabalha De boa vontade Com as suas mãos Muita gente Nem trabalhando Para Cristo está Não missionário Com as suas mãos Que eu estou falando Tem gente que acha Porque dá o dízimo E as ofertas Que já fizeram a sua parte Não O dízimo deve ser dado As ofertas devem ser dadas Mas nós temos que trabalhar Com nossas mãos Você não pode achar Porque dá o seu dízimo E a oferta E os pastores estão pregando Que você já fez a sua parte A igreja virtuosa Também ela faz Com as suas mãos A obra de Deus Na verdade Quem deve fazer A obra de Deus No sentido de pregar De ganhar as pessoas São as ovelhas Porque ovelha É que cria ovelha O pastor É para tomar conta Da ovelha O pastor Também como ovelha Que é Ele também faz A obra de Deus Mas muita gente Deixa para o pastor Trabalha Uma sessão Onde trabalham 50 pessoas Eles sabem Que ela é crente Mas ela nunca Testemunhou Da verdade Vez em quando Tem um colega doente Tem um colega Separando Tem um colega Falido E a pessoa Nunca se dirigiu A ele Mostrando Pela palavra de Deus Como é que ele Pode se livrar A igreja virtuosa O que que diz Ela trabalha Com as próprias mãos Continuando aqui É como O navio Mercante De longe Traz o seu pão A igreja virtuosa Ela é igual O navio Mercante Ela faz viagens Dentro da escritura Sagrada Viaja 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 Ela pesquisa E de longe Ela traz O seu pão De acordo Com o seu gosto De acordo Com a sua necessidade Ainda de noite Se levanta E dá mantimento A sua casa E tarefa A sua serva Versículo 15 De provérbios Capítulo 31 Bom É noite Todo mundo Está dormindo Na vida espiritual Temos um bom pastor Prosperamos Estamos Estamos desligados A igreja virtuosa Já está de pé Ela está Se levantando Ela está acordando Ela está pesquisando Na bíblia E ela está dando Mantimento Para a sua casa Ela está Amazenando Aquela revelação Aquela revelação Aquela revelação E quando surge A necessidade O seu celeiro Está estocada A sua dispensa Está cheia E ela então Usa A capacidade Que Deus lhe deu E ela dá Tarefa Às suas servas O que é isso? No livro de Hebreus Capítulo 1 14 Diz que os anjos De Deus Foram colocados Ao nosso lado Para ministrarem A nosso favor Então eles são Como que servos Nossos Não escravos Ou seja Nós determinamos E eles fazem A obra Esta mulher Virtuosa Ela dá Tarefa Às suas servas Por exemplo A família Vamos dizer Eu sou da família Soares Existe a família Silva Que está toda Na macumba Na feitiçaria Não é por acaso Não Ou está toda Em outro tipo De pecado Ou não conheceu Jesus ainda Existe uma Potestade maligna Que domina A família Silva Não basta Eu ir pregar Para um outro Não quiser ouvir Ah que se dane Não Isso é uma guerra Eu vou ter que enviar Espiões Olhar o terreno Minado E ganhar Aquele campo Para Jesus Como é que eu faço isso Eu começo Me consagrar Orar Determinar Vou dando tarefa Às minhas servas Vou lá e prego A pessoa Me senta o tapa Aqui Não quero saber disso Eu viro outro rosto Sou desfediado Continuo pregando Quantas igrejas Pessoas salvas Os servos As servas Os anjos de Deus Estão de braços cruzados A vida toda Quando é que essa pessoa Vai entender Vai compreender Que nós temos que fazer A nossa missão A mulher virtuosa Ela faz Diferente A mulher virtuosa Ela dá tarefa Às suas servas Ela vê uma pessoa doente Ela começa a interceder Ela vê alguém no pecado Ela não fica batendo Com os dentes Na língua Dizendo Não presta Está na aldutéria Não Ela ora Ora Procura a pessoa E dá a palavra A pessoa é arrogante Ignorante E ela não dá a mínima Ela volta E prega a palavra Diz mais aqui Examina uma herdade E adquira Planta uma vinha Com fruto De suas mãos Entenda o seguinte Quando eu descobri A determinação Em dezembro De 84 Era uma herdade Que eu descobri Eu examinei E quando eu comecei A examinar Eu descobri Que a fé Não remove montanhas Ora Todos os pregadores Do mundo Junto com todas as pessoas Afirmavam isto Eu disse Mas não remove Então eu descobri Uma herdade Uma revelação O que eu fiz Antes de contar Para todo mundo Eu examinei Eu passei Uns três meses Lendo a Bíblia De um lado Para o outro Buscando 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 Porque eu não podia Chegar na televisão Nas igrejas E falar A fé Não remove montanhas Uma pessoa Pega um versículo Você conhece Isso aqui Pastor Estou errado Que vergonha Eu procurei Eu descobri Que no Velho Testamento Só tem duas vezes A palavra fé Fui a toda A palavra Do Novo Testamento Descobri Eu adquiri Aquela bênção E eu passei Aquela bênção Para o povo Ora Quantos anos Já se passaram Desde 2 de dezembro De 84 Existem milhares De pessoas No mundo Que estão Vivendo A determinação Que estão Tomando O posto Da bênção Eu plantei Uma vinha E tenho colhido O fruto dela Há pouco tempo No dia desse Eu estava No aeroporto No Rio E dois Seguranças Do aeroporto Ficaram Me olhando De lado Não tenho nada A temer Ou a tremer Fiquei na minha E eles Se aproximaram E um deles Estava assim Um pouquinho Mais nervoso Disse Pastor Podia falar Com o senhor Foi pois não Eu queria dar Um testemunho Eu assisti O programa Aqui escondido De manhã cedo Contado no plantão E descobri O seu programa Contei para minha esposa Nós temos um menino De quatro anos Que está dando um ataque 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 Como é que é o nome Do ataque É epilepsia Isto O doutor Diz que ele nunca Ia ficar bom A vida toda Remédio pesado Levamos na sua reunião Madureira Sete reuniões Na sétima reunião Ele não precisou Tomar mais remédio Já fazem Três meses Que ele não dá Acesso Não dá ataque E eu perguntei E qual Quantos ataques Ele dá por dia Pelo menos um Tinha de dar dois Era terrível Isto está completamente bom Eu disse Glória a Deus Quer dizer Eu me senti Recompensado Eu vi Que o meu esforço Não é em vão Eu examinei Uma herdade Eu encontrei Uma herdade Examinei Adquiri Plantei uma vinha E estou colhendo fruto E glória a Deus Que isso é bonito Singe os seus ombros De força E fortalece Os seus braços Então ela se singe Ela se veste É da força de Deus E por vestir Da força de Deus Os seus braços São fortalecidos Prova e vê Que é boa A sua mercadoria Que eu disse Da determinação Eu não soltei Eu provei E eu vi Que a minha mercadoria Não era A mercadoria fraca Era boa Eu não peguei Uma promessa Da Bíblia E soltei No ar Não Não Eu provei E vi E o que que acontece Prove e vê Que é boa A sua mercadoria E a sua lâmpada Não se apaga De noite Continua brilhando Ninguém está Tendo revelação Pessoa está lá Não Mas o missionário Ensinou a determinação Toma-se posse assim Estou tomando posse Estou vencendo Em nome de Jesus Estende as suas mãos Ao fuso E as palmas Das suas mãos Pegam na roca Isso aqui são peças Do tiar De fazer tecido Artesanalmente E significa o seguinte Você não somente Dá o seu dismo E oferta Para que os pastores Façam a obra Você põe mão Nas massas Jesus disse Meu nome expulsarão Demônios Você vai expulsa Demônios Jesus disse Que deveríamos Estar o preso O doente Vestiu nu Você vai e faz Você só não contribui Você põe a mão Na massa É o que Deus está Dizendo aqui Abre a sua mão Ao aflito E ao necessitado Estende suas mãos Já aprendemos isso Anteriormente Nessas palavras Não temerá Por causa da neve Porque toda a sua casa Anda forrada De roupa dobrada Entenda o seguinte O inferno Começa Soprar aquele vento gelado As pessoas Começam a esfriar Na fé Já não buscam A Deus E a pessoa Um diz Olha não tem jeito O mundo A igreja está Ficando carnal Está todo mundo Buscando Deus Ela não tem medo não Venha O vento gelado Que vier Ela diz aqui A palavra de Deus Que toda a sua casa Anda forrada De roupa dobrada O frio Não atinge a ela Faz para si Tapeçaria De linho fino E de púrpura É o seu vestido Entenda bem Ela faz Obras Para si Além daquilo normal Faz tapeçarias Para ornamentar A sua casa Agora De linho fino E de púrpura É o seu vestido Linho fino Significa O praticar Da justiça Púrpura No vestido Púrpura De cor vermelha Quer dizer A sua veste Está manchada Pelo sangue De Jesus Cristo Não é Uma fé racional É uma fé Revelada Pelo Espírito Santo Conhece-se O seu marido Nas portas Quando se assenta Com os anciãos Da terra Quantas vezes O cristão Dá um péssimo Testemunho A vizinha do cristão Diz Olha Abre o olho Essa igreja aí Eu sei como somos Os homens de lá Ou O vizinho Fala a mesma coisa Das mulheres Da igreja Ou Os comerciantes Os homens Dizem Puxa Que igrejinha Safada aquela Os homens lá São tudo Espertalhões Ó Só querem saber Do lucro Para eles São presunçosos Gananciosos Soberbos Os filhos Falam do pai Os pais Falam dos filhos Não A igreja Virtuosa Aprazível Se conhece O seu marido De longe Aquela igreja É uma bênção O meu vizinho Estava morrendo Ele foi lá Foi uma reunião Só O homem mudou Aquele rapaz Era um traficante Hoje está pregando Pelas esquinas Aquela mulher Era uma adúltera Hoje é uma santa Então Mas quem que fez isso? É esse tal De Jesus De eles Olha Acontece mesmo Que de longe Conhece O seu marido Glória a Deus Por isso Faz panos De linho Fino E vende-os E dá cinta Aos mercadores Fala também aqui Sobre as boas obras Vende de graça E dá de presente Cinta as coisas Para os mercadores Usarem O que mais Que fala aqui? A força E a glória São seus vestidos E rir-se do futuro A igreja Verdadeira Ela se veste Da força De Deus E a glória De Deus A reveste Ela não se veste De negócios Comerciais Ela não é conhecida Como a igreja Proprietária Dessa empresa Da outra Não Ela se veste É de força De Deus E da glória De Deus Puxa É uma igreja Grande Multidões De pessoas E no entanto Só estão Fazendo bem Igreja bonita Não é? Abre E rir-se do futuro O pessoal Fica desesperado Meu Deus O que será amanhã? E agora? Ela ri Porque ela sabe Que o marido dela O senhor dela Supre a necessidade Hoje E vai suprir amanhã Ela é como os passarinhos Que vivem cantando Sem semear Sem se preocupar Com o dia de amanhã E Deus cuida dele No dia de amanhã E diz mais aqui Abre a sua boca Com sabedoria E a lei da beneficência Está na sua língua Quantas vezes a igreja de Cristo Abre a sua boca Com estupidez Não temos que abrir Com a palavra É, eu tentei Não consegui Eu acho que eu tenho Que entrar na faca mesmo Ah, para mim Nunca nada deu certo A vida é difícil mesmo Não, ela abre com sabedoria E a lei de fazer o bem Da beneficência A lei de fazer o bem Está sempre na sua boca Pessoa está necessitada Ela tem uma palavra Para levantar aquela pessoa Olha pelo governo De sua casa E não come o pão Da preguiça Tem muitas pessoas Que não olham Por aquilo Que eles estão tomando Decisões Estão na igreja Mas afastaram-se Da palavra E eles agem assim Normalmente Tomam decisões Por si mesmas Está errado Nós temos que olhar Temos que prestar atenção Em nossas vidas Temos que prestar atenção Como diz aqui A palavra de Deus No governo No centro de decisões Temos que nos ajustar A palavra E não come O pão da preguiça O pão da preguiça É aquele cristão Não deixa as coisas Como estão Para ver onde chegarem O que Deus quiser Eu vou ter Eu não vou me preocupar Não, meu irmão Nós temos que comer O pão do trabalho O pão das lágrimas Do jejum Da oração Da determinação De uma vida consagrada Ao altar De uma vida que luta Que busca Uma vida que faz A obra de Deus Levantam-se seus filhos E chamam-na Bem-aventurada Como também seu marido Que a louva Dizendo Quantas vezes As pessoas dizem assim Puxa Essa igreja É demais Essa igreja Só tem gente Que não presta E ele é membro Da igreja Mas por que Que ele fala isso Porque aquela pessoa Que pregou para ele Deu um peço Testemunho depois Aquela senhora É, o homem Levou para Cristo Depois me cantou Que vergonha Eu lembro uma vez Um tio me contou Ele era vendedor No Rio De Janeiro E tinha um pastor De uma igreja Antiga Desviada Esse pastor E era vendedor Com ele E eles entraram Numa firma E quando entraram A moça fez assim E ele pensou Que ela estava Dando bola para ele Ele estava no pecado Ele se ajeitou Todo Disse Falando Espera aí Que eu vou lá Conversar com ela Como é que vai Meu amor Tudo bem Ela ficou olhando Para ele assim E ele logo Passou uma cantada Ela disse Escuta O senhor não está Me conhecendo E ele consigo Sacrafizemos algum Programa E tal Não meu amor Me dá uma dica Para eu lembrar De uma pessoa Tão linda Como você E tal E ela disse Pastor O senhor Me ganhou Para Jesus O senhor Me batizou Nas águas O senhor Agora quer me levar Para o inferno O homem Não tinha Onde pôr a cara Aqui O versículo Diz que Olha o que está Escrito aqui Os seus filhos Se levantam E Chamam-na Bem-aventurada Os seus filhos Não ficam caídos Não E dizem Que pessoa feliz Que Deus deu Puxa Me ganhou Há 40 anos Para Cristo E até hoje É um testemunho vivo Ou Aquela pessoa Já morreu Há 20 anos Mas poxa Obrigado Deus Porque aquela pessoa Me ensinou a verdade Aquela pessoa Me ensinou Te amar Te seguir Que coisa bonita Como também Se marido Que a louva Dizendo Até o próprio Senhor louva Dizendo Muitas filhas Obraram Virtuosamente Mas tua toda És superior Ele sabe Do que nós Fazemos para ele Haverá o dia Que ele vai comentar Todo mundo Fez o que é certo Mas você fez mais Glória a Deus Olha Enganosa É a graça E vaidade A formosura Mas a mulher Que teme ao Senhor É ser alovada Não olhe para a igreja Porque ela é bonita Porque o pregador É culto Ele é eloquente Ele sabe brincar Com as palavras Ele dá um show A graça Enganosa E a E a vaidade E vaidade A formosura Mas A igreja Que teme ao Senhor Que obedece Ao Senhor Que pratica a palavra Do Senhor Essa será louvada Que tipo de igreja Você espera ser No livro de Cantar De Salomão Versículo 6 4 O Senhor Jesus Fala assim Sobre a sua igreja Formosa és Amiga minha É ele falando para nós Aprazível como Jerusalém Jerusalém é a cidade Do grande rei Jesus tem um amor Por Jerusalém Tremendo Ele terá o mesmo amor Por você Assim como ele defende Jerusalém Ele defenderá você Formidável como um exército Com bandeira Quando um exército Levanta a bandeira E parte para a batalha É assim que Jesus Quer lhe ver E o Espírito Santo Diz o seguinte A nosso respeito Veja o que o Espírito Santo Fala Daquilo que está fazendo Em nós E por nós Ele usou o apóstolo Paulo Para escrever E disse o seguinte Porque estou zeloso de vós Com o zelo de Deus Porque vos tenho preparado Para vos apresentar Como uma virgem Para o seu marido A saber Cristo Meu senhor Minha senhora Jesus está nos preparando Para nos apresentar Como uma virgem pura Para o marido Que é Cristo E ele diz aqui No versículo 16 de provérbios 11 A mulher Que dá prazer A igreja Que dá prazer A Deus É a igreja Que guarda A honra É a igreja Que não aceita Nenhuma obra Do diabo Ela guarda A honra Como os violentos Guardam as riquezas Seja esta igreja Guarde as bênçãos Que o Senhor lhe deu Guarde o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Assim como os violentos Guardam Guarde E se você ver O inimigo se aproximando O inimigo tentando Ele destruir Parta para cima dele Você não vai conseguir Você está amarrado Não só na sua vida Como no seu irmão Na sua irmã Na sua esposa No seu marido No seu filho No sua filha Daqueles que pertencem A família de Deus Guarde E você há de ser Essa igreja Aprazível Essa igreja que dá prazer a Deus Essa igreja que ele vai dizer Todas obraram De maneira boa Virtuosamente Mas você A todas elas É muito superior Ele quer encontrar Essa igreja em mim E em você Por exemplo Talvez você esteja Enfrentando a pior época Da sua vida Problemas por todos os lados Meu irmão Não deixe o diabo Roubar a sua honra A saúde é honra Que Deus lhe deu Não deixe o demônio Entrar no seu corpo Nem com um simples Esfriado Nem com um câncer Não deixe de entrar No seu A vida Conjugal Na sua moral E nada Que lhe pertence Defenda a sua honra A sua bênção Porque não falta Fazenda pra você Como os violentos Defendem a riqueza deles Seja um violento agora Você quer tomar posse da bênção? Eu vou orar agora Eu vou entrar na presença de Deus Para assumir aquilo que pertence a mim E aquilo que pertence a você Assuma Meu irmão Deus está esperando Que você agora Honre a ele O coração dele Confie em você Não seja um adúltero Um traidor Uma pessoa Que tem contato Com outros espíritos O seu caso É só com o Espírito Santo Aqui está a minha mão Venha Coloca a sua mão aqui Curve a sua cabeça Feche os seus olhos E oremos agora Em nome de Jesus De Nazaré Nosso Deus E nosso Pai Estamos neste momento Entrando em oração Meu Deus Aprendemos que existe A igreja que dá desgosto E existe a igreja Que dá prazer E queremos ser Essa igreja Oh Pai Eu ouço O que estas pessoas Estão falando Escuta Pai O que estas pessoas Estão dizendo Agora Tem gente Confessando Dizendo Eu tenho sido A igreja do fracasso Da vergonha A igreja da derrota Eu tenho sido Eu tenho sido A igreja que não Tem se levantado Mas Deus Mas Deus A tua palavra Bateu em meu coração Eu me levanto Eu me levanto agora E esta pessoa Está se levantando E ela está dizendo Perdoa-me do meu pecado Do meu erro Das sujeiras De tudo Perdoa Pai Limpa Lava esta pessoa No sangue De Jesus Cristo E agora Pai Eu vou unir A minha fé Com a fé Desta pessoa E nós vamos exigir A saída do mal E o mal Terá que nos obedecer Agora Porque Pai Estamos sobre a tua palavra Meu irmão Entenda o seguinte Você não tem que deixar O inimigo mais tocar em você Você tem que ser A igreja Que dá prazer a Deus A virtuosa E chegou o momento Agora de você Honrar o seu marido O seu senhor Põe a sua mão Sobre a sua doença A sua enfermidade Eu vou mandar Esse mal embora Você manda comigo A hora que terminar a oração Você vai crer E o mal não vai continuar Pai Eu uso o teu poder agora O poder de Deus Entra em ação Em nome de Jesus Eu amarro toda essa obra Do diabo O diabo está tudo Amarrado seu Agora solte essa pessoa Creia que o poder de Deus Está agindo Meu irmão Diabo Solte essa mulher Solte esse homem Em nome do Senhor Jesus Eu proíbo você continuar Eu quebro todo o seu mal A sua força E eu digo agora Pega tudo o que é seu E bata em retirada Eu não estou pedindo Eu estou exigindo Eu estou falando De acordo com a palavra de Deus Está despeito todo o seu mal Em o nome de Jesus Acabou Solte-se o homem Solte essa mulher Saia Em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos E agradeça a Deus Pai Muito obrigado 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 em nome de Jesus E amém Amém Glória a Deus Agora você confessa a palavra de Deus Você estava acamado Levante-se Faça aquilo que você não podia fazer Meu irmão A mulher virtuosa A igreja que dá prazer Ela guarda a sua honra Ela defende a sua honra Como os violentos defendem as riquezas Então agora Assuma e viva feliz Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Obrigado.